Meu amigo, você nunca deve deixar uma mulher te fazer de otário. Todos os seus sentimentos e as suas emoções. E sobre esse assunto também, como que você enxerga a questão da hipersexualização masculina e feminina, dessa cultura que a gente tem hoje, né? De contatinho, de pegar geral. Você vê, às vezes, garotas comentando que já transaram com mais de 80, 50. Você acha que é saudável? Que não, mesmo se não for prostituição nesse caso. Por livre e espontânea vontade agora. Nesse sentido. Pra mulher especificamente, também pro homem. Mas pra mulher, nesse caso, pode existir um acúmulo também de um arrependimento? Ou não? Vamos colocar assim. A saúde só é saudável quando não há excessos. E quando é que não está saudável? Quando há qualquer excesso que gere transtorno. Seja físico, psíquico, emocional. Então, a hipersexualidade, ela vai gerar, ela vai ter problema. Ela não é saudável. E não é saudável mesmo. Porque, veja, a hipersexualidade, ela vem com alguns combinhos, tá? Então, combo de bebida, combo de droga. Nessa... É o que acontece. Hábitos de vida ruins. Exatamente. A gente fica vulnerável. Imunidade baixa. Transa muitas vezes sem camisinha. Né? Isso é preciso ser falado. Né? Uma homarada aí que não quer transar com camisinha porque perde a sensibilidade. Independente se acabou de conhecer a pessoa há cinco minutos. Então, isso não é saudável. Não é saudável. E... Só que falta falar, tipo, e aí? E a quantidade? Quantas pessoas passaram ali? A mulher tem uma tendência a se apegar mais e a dificuldade, o vínculo. Mas a gente comenta. Claro que, assim, existe essa questão que muitos consideram machismo. Tal do homem não querer mulher rodada. Mulher que deu pra vários caras e tal. Principalmente apoiado no sentido que qual é? A questão territorial. O homem é mais territorial. Tem isso nesse lado do cara. Ele vai pensar o quê, né? Assim, ela vai se comparar e tal. Ou sei lá. Qual que é outra coisa do tipo? Eu vou estar andando na rua e eu vou olhar pra outro cara que talvez ficou com ela. Tem essa pegada de homem em si. Mas também outra coisa que é levada em consideração que a gente fala é sobre o vínculo emocional. Que atrapalha pra mulher ter vínculo emocional se ela ficou com vários caras. Como que é a psicologia ou você analisa essas circunstâncias? Isso é válido ou não? É. Veja, as mulheres, elas estão querendo desconstruir, né? Esse apego emocional. Então, assim, ah, não, eu posso sair, eu posso transar e eu posso voltar pra casa e ficar tudo bem. Você pode fazer de novo, reforçando o que você quiser. O que você quiser. Só que você vai ter que dar conta depois. Porque o que eu observo? Elas estão fazendo isso. Mas depois da terceira saída, quarta saída, elas vêm pra mim e falam assim, eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Por quê? Se sente usada. Exatamente. Se sente usada. Porque socialmente ela tem a historinha na cabeça dela de que isso não é legal. Mas não é somente porque, ah, o homem pode fazer isso, né? Não, é por uma questão de mesmo de posicionamento. De ser coerente com aquilo que faz sentido pra você. Não é porque a tua amiguinha sai, é descolada, que você também tem que fazer a mesma coisa pra ser descolada e encontrar aquela satisfação emocional. Isso é a construção dela. E o que acontece? Elas estão em manada em relação a isso, né? É. Uma vez chegou uma consultoranda pra mim dizendo bem assim... Ela não quer ser careta às vezes. Exatamente. Dona Ana, eu posso não querer estar no aplicativo de relacionamento? Eu posso não querer ir pra balada? Eu sou tão errada em relação a isso? Não. O problema não tá nela, né? Não. Claro que não. Poxa, mas as minhas amigas ficam dizendo que eu não vou conseguir encontrar ninguém, que eu vou ficar encalhada, que eu não sei isso e o quê. Você gosta disso? Não. Você vai ficar satisfeita em relação a isso? Não. Então pronto. Só que banque isso. Só que posso contar uma coisa? Fala pra sua consultoranda aí que as amigas delas vão encalhar e ela não. Ah, é? Tenho certeza. Certeza. Me dê cinco anos e aí quem vai estar casada vai ser ela e as outras vão ficar, tipo, reclamando porque os caras não assumem, porque os outros não levam ninguém a sério. A amiga não semissol. É. Porque ela mostra a seriedade no comportamento dela. Sim, mostra a seletividade também. Tipo, pô, essa mulher, ela ficava, uma ficava com vários caras na balada, sistematicamente, virou um hábito, entendeu? Todo final de semana. E aí, e nunca é uma coisa só, né? Porque o comportamento, você tava falando aí de esticar a corda, né? Algumas mulheres, algumas, né? Não todas, óbvio. Qual que é a grande questão? Ela fica com um cara aqui, ela fica com outro ali. Por que ela não se apega, não fica com um cara fixo? Porque senão ela vai ter que dar fidelidade pra esse cara, vai ter que, digamos, prestar contas. Ó, não vou sair, tipo, final de semana pra lá com as amigas porque eu tô indo pro outro rolê com o meu namorado fazer alguma coisa diferente. Então, ela fica, muitas vezes, presa, né? Ela se sente presa, só que ela não quer isso. O que que ela quer? Ela quer ficar com um cara aqui, outro ali e assim vai. Só que aí, ficando com esses caras, ela vai usufruindo de alguns benefícios. Você vê que essas meninas que não trabalham ou trabalham, tipo, sabe, ramo de serviço assim, coisa assim que ela não ganharia mais de dois mil reais, mas ela tá todo final de semana viajando, ela tá andando na lancha, ela tá tirando foto em Búzios, entendeu? Final de semana assim, final de semana ela tá indo pra um lugar diferente, só roupa top. Com que dinheiro ela tá fazendo isso? Com o dinheiro dos caras, que os caras tão pagando, tão bancando e ela tá usufruindo, entendeu? Então, ela prefere ficar pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, com vários caras que ela tem nos contatinhos e receber esses benefícios ficando com vários ao invés de ficar com um só. Porque é óbvio que vários caras conseguem dar mais benefícios do que um único, entende? Só que aí, daqui a um tempo, essa menina não vai ser levada a sério por ninguém. Essa menina, os caras também que forem ver, já vão ver o tipo de comportamento e personalidade que ela é. Às vezes ela até expôs muita coisa na internet, já postou vários tipos de foto, fazia dancinha, tinha vários caras lá dando like e tudo mais. O cara vai falar, mano, essa menina aí, com certeza ela já ficou com todo mundo aí desse Instagram dela aí, que ela fica postando e tudo mais. O cara já se ligou e não vai levar ela a sério. E aí depois ela fala assim, ah, os homens são inseguros porque eles não conseguem pegar uma mulher independente. Resulta aí. Eles não são homens de verdade agora. Mas eu vou dizer, viu? Essas são as ingênuas. Porque tem umas aí que fazem isso, mas fazem isso de uma forma profissional. São as profissias, eu já falei delas. Tem as amadoras e tem as profissionais. As profissias são terríveis. Mas essa é uma exceção. As profissionais, a gente tá falando aí na casa dos casos, né? A gente tá falando aí de muita grana. Não é só passeiozinho, não. É dinheiro na conta. Mas assim, esse fator, você não acha que tem também uma predisposição, assim, talvez psicológica ou biológica, de que o sexo em si, pra mulher, é mais caro? Ele vale mais por toda a questão da gravidez? Por ela ficar nove meses ali? Então, justamente por conta disso, por ter esse valor diferente, ela consequentemente vai se sentir às vezes usada, vai ter uma pega emocional, que pro homem não acontece por ser mais barato pra ele? Por ele não ser o... Por isso que eu digo, e as mulheres geralmente elas não gostam, que é antinatural. Às vezes a gente tem que entender que não é porque o homem pode. Não é uma questão de que é porque o homem pode. Gente, o homem bioquimicamente falando, a biologia dele é diferente. A gente não tem testosterona, às vezes, pra aguentar essa... Por exemplo, isso é estatística, tá? A depressão pega muito mais o público feminino, principalmente por conta da testosterona. Ele é um buster de energia, que a depressão, ela vem justamente das construções psicológicas que deixam a gente mal. Então eu vou lá, eu fico com uma galera. Então eu já não tenho essa mesma energia, não tenho essa construção física e não tenho essa construção social. Isso passa a ser antinatural. Sim, sim. Entende? Então o que acontece? Isso me adoece. E vai tornando uma geração adoecida. E porque daí o que acontece? Eu preciso copiar a que é feliz. A que mostra lá no Instagram. Ela tá feliz. Eu tenho que ser igual. Ei, pare de perder tempo. Faça como muitos e ganhe dinheiro agora, com YouTube, Instagram e outros sites. Garanta já o treinamento mais completo da internet pra você criar seu negócio online e faturar muito. Mesmo sendo completo iniciante e sem saber investir. É o primeiro link aqui embaixo na descrição.